É horrível, arde muito Você viu esse barulho? Achei o barulho dos porcos É o buba Ele pegou o meu cartãozinho Ele tá na cheque, vai lá mesmo Que você vai dar de cara com o bubão Dia 18, sai o filme dele no Netflix Melhor se separar E procurar pistas Ele tá com o Fênix Basement é no meio O Altar tem lá De que? Não, pior que não foi Eu acho que ele tem discordância Eu acho que foi de ruim pra pior Tinha que ser o Lidão e o Champ Pessoal Viu, sabe? Eu falei pro Fênix Ele é o seu primeiro A gente ia arruinar Eu sei Eu sei Somebody Save me E o Fênix E o Fênix vai lá salvar Meu Sabe A Kate e o Fênix são becis Ele tá com o Adon Eu tô na cheque Ele tá com o Adon da Serra Que o Fênix não tem DS O Fênix foi burro Ele tá com o Adon que deixa quebrado Tá? Quando você erra Ele foi no meio Ele voltou pro gancho Meu Deus Não fui eu não Tô aqui na zona A gente vai dar na cheque Lidia e Bela Eu formei o Fênix Mas porque não tinha escolha Ele podia acampar os dois Então Não foda Foda-se Não foda-se Nossa Ele é bem É bem W É Fênix? Não O Bubo é perdido A gente Eu tava aqui Bem Curando A gente Acabou Ele viu Ele não viu nada Ele viu você Ele tá indo em você Não faço ideia Ele não pulou Eu vi ele pulando janela direito não Se ele pulou Eu não soube calcular Se tava ralda Devagar Opa Bambuza no Bubo É tipo É igual Tinker em Vlite Óbvio E não é Tinker em Vlite Só tô tentando Onde mesmo Da cheque né Ele tava me assustando Já Será que ele tá Tinho Tinho Não 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 Tinho Opa Tinho Tá Tinho Tinho Acho que ele não viu, não E ele não tem barbecue, eu acho Tá, eu tô vendo Você é louca? Quer morrer? Vamos lá pra curar se tá quebrada Tem o gen aqui, tem o gen aqui Vou fazer isso aqui Você podia estar gastando esse tempo pra quebrar o gerador, né? Você não vai conseguir se curar o broken Ele quer o felix, eu acho que caguei Pulou Bambuso E tem noede Não tem nada Tem nada, achei que tinha Toma aí, Kate O que é que a gente fugiu? Ele ficou bravo Tchau Beleza Amém Amém